Muitas pessoas confundem, ó, o rubim, a erva macaé com essa planta aqui, ó, que é o cordão de frade, o cordão de São Francisco, rubim de bola. Olha a diferença, tá vendo? Esse daqui é rubim de bola, cordão de São Francisco. Ele dá essas bolas, dá essa florzinha alaranjada que é bem adocicada. Se você encontrar, você pode chupar essa florzinha aqui, ó, é bem docinha. Criança gosta muito de fazer isso. Olha pra você ver, ó, ela vai crescendo, ó, já vai dando as suas bolinhas. Esse daqui é o cordão de frade, também conhecido por rubim de bola, e algumas pessoas chamam ele de rubim também. E esse daqui, ó, é a nossa erva macaé, é o nosso rubim. São plantas diferentes, que tratam problemas diferentes. As duas são medicinais. As duas são conhecidas por rubim, mas são plantas diferentes. Essa daqui vai tratar o aparelho digestivo, o aparelho circulatório, muito bom para combater cólicas também. Agora, esse daqui já é bom para combater cólicas, é uma planta peitoral, uma planta anti-inflamatória também, e excelente para tratar ácido úrico. Plantas diferentes, conhecidas pelo mesmo nome. получem com a Store. Ou seja, mas longa coisa... Obrigado.